Meu nome é Valéria Ribeiro, eu sou chefe confeiteiro e proprietária da Dona Ludoces e vim aqui pra te contar que você pode substituir creme de leite por creme culinário e preparar uma ganache perfeita. Essa ganache que nós vamos preparar hoje é uma ganache em ponto de bico. Eu vou fazer duas variações, uma de chocolate meio amargo e uma de chocolate branco pra gente fazer uma receitinha que é sucesso garantido no delivery. A do marmita brownie. Eu vou fazer a preparação do ganache meio amargo e vou usar a proporção de um pra um. Uma parte de chocolate meio amargo pra uma parte de creme culinário leco. Eu vou levar pra aquecer até ficar uma mistura lisa e homogênea. Olha que consistência perfeita! Ficou um ganache cremoso, homogêneo e liso. Meus ganaches preparados com frio, homogêneo e liso. Creme leco já estão prontos e no ponto pra gente fazer a decoração das nossas marmitinhas. É importante lembrar que precisa levar o ganache pra refrigeração por no mínimo 3 horas pra ele chegar na consistência correta. Eu vou mostrar pra vocês a textura como o ganache ficou. Dá uma olhadinha, gente. Olha que perfeito esse ganache. Tá vendo a consistência? É cremosa e consistente. Então vamos decorar nossa marmitinha. Meu brownie tá aqui pronto. Não se preocupa que a receitinha tá ficando nos comentários. Eu vou usar aqui uma manga de confeitar. E o bico que eu tô usando é o bico perlé médio, tá bom? Então vou colocar meu ganache aqui dentro pra gente poder fazer essa decoração linda dessa marmitinha que é sucesso. Sucesso! Bem simples, não é mesmo? Comenta aqui o que mais você quer ver no canal e continua acompanhando a gente porque tem muito mais coisa boa vindo por aí.